Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros dos campeonatos que estão em curso. Galera, todos sabem que estamos sem campeonato, os times estão parados aqui no país, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Libertadores, tudo parado por causa da Copa América. Jogadores receberam aí um descanso, alguns times deram um descanso maior, outros menor, mas essa semana tiveram descanso, muitos times voltando quinta, sexta-feira aos trabalhos. E por exemplo, Magalhães não ficar parado, você vai falar, mas Magalhães, por que você não faz vídeos dos jogos da Copa América? Eu vou ser bem sincero, meu amigo que acompanha o canal, eu não tenho o menor prazer, a menor satisfação em ver jogo da seleção brasileira. Já expliquei, é só ver os vídeos anteriores aí, o vídeo que eu digo, que eu falo da seleção brasileira e dos novos vídeos, eu explico porquê. É, uma babaquice imensa em relação ao Neymar, uma palhaçada, o Tite retranqueiro pra dedéu com dois volantes, chamando só o amiguinho. Ah, esse negócio me irrita e foi me desanimando com a seleção. Fora o futebol fraco que a seleção faz, além do futebol fraco que as outras seleções estão fazendo. Vi ali um futebol um pouquinho melhor da Colômbia, mas nada que me anime. Talvez, quem sabe, lá pra semifinal fique animado e faça os comentários aí, o pós-jogo das semifinais. Desde que me anime, porque a Copa América, sinceramente, não me anima, a seleção brasileira ultimamente, ultimamente não, já há algum tempo não me anima. Então, pra não ficar parado, o que a gente tá fazendo? Falando sobre alguns assuntos pertinentes do seu time, alguma contratação, alguma dispensa, ou algum problema mais grave que aconteça aí, como tá acontecendo no Cruzeiro, no Palmeiras contratando, o Flamengo contratando, de repente dispensa aqui ou ali, então a gente vai falando, o problema, o jogamento do VAR lá, do Palmeiras e Botafogo, que já teve, todas essas coisas a gente pode ir pipocando e falando. E eu tô fazendo uma série de análises das nove primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, de nove primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, e uma perspectiva de julho, o que pode acontecer em julho de acordo com as rodadas. Não é uma análise do semestre do time, é apenas do Campeonato Brasileiro, correto? E tamo indo numa sequência. Dessa vez, vamos falar, pra mim, da maior surpresa dessas nove primeiras rodadas, que é o Goiás. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Goiás, que tá eufórico no seu time, voltou pra Série A, tá fazendo um grande Campeonato Brasileiro, que você curta, compartilha, inscreva-se aqui no canal, reserva com uma galinha, dê seu like, ative a notificação, coloque o seu comentário e não esqueça também no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, meu amigo torcedor do Goiás. Bom, o Goiás terminou essas nove rodadas surpreendentemente. Por que a gente fala surpreendentemente? Porque a gente não... Aqui no Sudeste a gente não tinha a menor ideia de como o Goiás ia vir. A notícia do Goiás aqui no Sudeste? Quase nenhuma. Quase nenhuma, galera. Quase nenhuma. Então a gente não tinha a menor ideia do que seria o Goiás. Menor ideia. Sabia que tinha um jogador aqui, outro ali, que contratou pra coisa e tal, mas não tinha a menor ideia do que foi. Então pra mim é uma grata surpresa. O Goiás terminou essas nove rodadas na zona de classificação pra Libertadores, em sexto lugar pra Libertadores. Show! E um outro detalhe, mais importante. Eu vi alguns jogos do Goiás. O time do Goiás é consistente. Não me parece... Não me parece... É ser um time balão japonês. Não me parece. Parece que é um time... Lógico, vai ganhar todas? Não. Vai perder, vai empatar. Mas é um time que vai se manter constante na sua forma de jogar. Posso estar completamente enganado. Mas o que eu tô vendo nessas nove rodadas é um time constante. E um time que tem uma qualidade técnica melhor do que muito time que tá abaixo dele. Tem time com investimento maior, mas que tá abaixo. E um outro detalhe... Tô falando um monte de detalhe. Outro detalhe. Na minha visão... Na minha visão... É... As quatro vagas pro rebaixamento... O Goiás não faz mais parte. Com o futebol que vem jogando... É... Se colocando do jeito que vem... Jogando dentro e fora de casa... O time do Goiás já empurrou essa batata quente pra outro time. Aquelas quatro vagas que ninguém quer... O Goiás já passou pra frente. É só o início do campeonato? Como a gente fala, pô... A gente não pode falar que o Palmeiras vai ser campeão com nove rodadas. A gente também não pode falar que o Goiás não vai cair com nove rodadas. Porém... Pelo que o Palmeiras vem fazendo... A gente pode... Imagina, pô... Se continuar assim, é campeão. Não vai da mesma coisa. Se continuar assim, não cai. E mais... Vai brigar pra Libertadores? Eu acho que agora é pra... Não focar nisso. Porque se focar em Libertadores... Pode despencar e jogar tudo pra água abaixo. O foco do Goiás... Tem que ser somatório de pontos. Pra se ver livre... De qualquer possibilidade de rebaixamento. E o que vier... É lucro. O West tá voltando pra Série A. Então ele tem que permanecer. Então foco... Alô, torcida do Goiás. Não... Ah, vamos lá, já tá na Libertadores. Calma. Calma. Primeiro tem que fazer a pontuação... Pra permanecer... Na Série A. Então vamos lá. O Goiás tá com... Quinze pontos em sexto... Colocado. Ah... E tá com um jogo a menos. Porque não tem aquele jogo contra o Corinthians. Então tá ali... Com quinze pontos... Em oito jogos. O jogo contra o Corinthians é um jogo... Que ele pode conseguir um pontinho. Quem sabe... Até uma vitória. Se o Goiás... Com uma vitória... Em cima do Corinthians... Está em terceiro colocado. Olha... A campanha... Do Goiás. De bater palma. Tá ali com oito jogos... Cinco vitórias... Nenhum empate... Três derrotas. Cinco vitórias... Nenhum empate... E três derrotas. Aí você pega ali... É... Times que estão acima dele. Flamengo tem cinco vitórias... Internacional tem cinco vitórias... Atlético tem cinco vitórias. Só que esses times têm... Um empate... O que... O Goiás não tem. O Goiás tem três derrotas. O Flamengo tem duas derrotas. O Inter tem duas... Tem três derrotas iguais. O Atlético também tem três... A diferença é o empate que o Goiás não tem. De repente... Esse empate contra o Corinthians do jogo que falta... Coloca na mesma situação de pontos. E o Goiás tem um detalhe. O Goiás está ali... Com... É... Deixa eu ver aqui... Onze gols... E oito... Onze gols feitos... E oito gols sofridos. Não é um time que faz muito gol. Dos seis primeiros... Dos seis primeiros... O Wesley que fez menos... Onze gols. Em relação a gols sofridos... Também está sofrendo muito gols. Só... Só... O Goiás... Só não está sofrendo uma... Mas está aqui não, olha. O Palmeiras só sofreu dois gols. O Santos e sete. Mas o Flamengo sofreu mais gols que o Goiás. O Internacional sofreu o mesmo número de gols... Do Goiás. O Atlético sofreu mais gols que o Goiás. Ou seja... O sistema defensivo do Goiás... Está dentro do parâmetro. Está dentro do parâmetro. O que falta ao Goiás é um pouco mais de gol. Um pouco mais de gol para aumentar esse saldo. Então, se o Goiás empatasse... É... Ele já passaria o Atlético Mineiro. Já passaria ali o Atlético Mineiro. Então, o Goiás... É um time... Onze gols feitos. Oito sofridos. Talvez... Melhorando ali... Esse número de gols sofridos. Pode até não fazer muito gol. Mas aquele golzinho para ganhar 1x0 aqui e 1x0 ali. De 1x0 em 1x0... O time se livra do rebaixamento. De 1x0 em 1x0 o time é campeão. Então... Essas goleadas de 1x0 são sensacionais. Goleada de 1x0... Show de bola. Então, o Goiás, pelo investimento, por estar vindo da Série B, e por ninguém acreditar muito, eu coloco, na minha visão, dos seis primeiros ali, a mais impactante. Ah, o Palmeiras é líder. Está nadando de braçada. Mas não é surpresa. Não é surpresa. O Goiás tem os seis primeiros. Então, para mim, a campanha do Goiás é surpreendente. Surpreendente e é a mais brilhante. Porque era uma coisa que você não esperava. Então, parabéns aí ao Goiás. Detalhe. O Goiás, nos últimos cinco jogos, ganhou quatro e perdeu um. Nos últimos cinco jogos, o Goiás ganhou quatro e perdeu um. Está explicado, porque o Goiás está em sexto lugar. Tem um garoto lá que joga muita bola, né? Joga pela ponta. Rafael Vaz. Que eu gostava do Rafael Vaz no Flamengo. Ele tem aquelas loucuras dele de achar que é atacante de vez em quando, porque ele fazia isso no Vasco. Ele tem aquelas bolas longas, que ele faz aqueles lançamentos longos e está acertando muito no Goiás. E isso surpreende qualquer time, porque o time vem subindo a marcação. Aí marca o Goiás dentro do campo do Goiás todo. Essas bolas longas do Rafael Vaz buscando as pontas, acertando, ele mata qualquer marcação alta. A bola longa com certa, ela mata qualquer marcação alta. Então, isso está ajudando muito aí o Goiás. Então, o Goiás, para mim, está fazendo um brasileirão sensacional. Sensacional. Vamos lá. O Goiás começou o Campeonato Brasileiro, ganhando do Fluminense de 1x0 fora de casa. Ah, jogou retranca, isso, aquilo. O Goiás tem que fazer. Ponto. Começou o Brasileirão ganhando de 1x0 no Fluminense. Depois, ele jogou em casa contra o São Paulo e perdeu para o São Paulo de 2x1. Saiu para jogar contra o Cruzeiro, perdeu para o Cruzeiro também 2x1. Ou seja, começou com uma vitória e duas derrotas. Começou pá e pum. Deu duas caídas. Mas até aí, vou estar jogando contra São Paulo e Cruzeiro. Até aí, nada demais, na minha opinião. Depois, joga em casa contra o Ceará, que é o Campeonato do Goiás. Ganha de 2x1. Joga contra o Botafogo, que é o Campeonato do Goiás também. O Botafogo começou muito bem, mas o Botafogo não tem elenco, não tem time. Então, é o Campeonato do Goiás. Ganhou do Botafogo. Então, para mim, o Goiás ganhou do adversário direto, que é o Ceará. Ganhou do adversário direto, que é o Botafogo. Ganhou de 1x0. Aí, jogou contra o CSA. Acabou perdendo para o CSA. De 1x0. Surpresa? Até foi uma surpresa, porque para mim o Goiás é melhor. Aí, o Goiás sai para jogar contra o Corinthians. Consegue um empate de 0x0. Show. Não, minto. O jogo do Goiás contra o Corinthians não teve. Está ali, porque eu estou olhando o placar ali. Eu esqueci. Não teve esse jogo, fala de cara, do Goiás contra o Corinthians. É por isso que tem oito jogos. Teve o jogo Goiás e Chapecoense. Esse é o Campeonato do Goiás. Chapecoense, adversário direto. Ganhou da Chapecoense de 3x1. E ganhou, na última partida, antes da parada, de 2x1 do Atlético Paranaense. Ou seja, o Goiás, naqueles adversários diretos, ele ganhou de todos. Ainda conseguiu uma vitória contra o Atlético Paranaense, que a meu ver tem mais time do que o Goiás. Mas não vem fazendo um bom campeonato. O Furacão não vem fazendo um bom campeonato. Ele ganhou também. Então, ele teve ali vitórias em cima dos adversários diretos. A única que não aconteceu foi contra o CSA. Que, para mim, poderia. Não era um resultado anormal. E se o Goiás ganha, se o Goiás ganha, o Goiás estaria, estaria em terceiro lugar com um jogo a menos. Mas, não podemos me reclamar, sensacional a participação do Goiás. Só que o Goiás, eu estou vendo ali. Ele tomou gol contra o Atlético Paranaense, tomou gol da Chapecoense, tomou gol do Ceará, deixa eu ver aqui, tomou gol do CSA, deixa eu ver, tomou gol do CSA, tomou gol do Ceará, tomou gol do Cruzeiro, tomou gol do São Paulo. Quase todo jogo, ele está tomando gol. Porque, olha só, ele tomou oito gols. Foram nove rodadas. Quase um gol por jogo. É muita coisa. Tem que tentar ajeitar o sistema defensivo ali. E, para julho, vamos ver. Julho. Enquanto todos que estão acima do Goiás, todos, com exceção do Santos, com exceção do Santos, Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo e Palmeiras, todos esses times terão sete jogos em julho. E olha que a gente vai começar a partir do dia 12, 13 de julho. A volta do Campeonato Brasileiro, em julho, esses times que estão à frente, com exceção do Santos, terão sete partidas. O Goiás e o Santos só terão três. Então, é uma boa oportunidade e, provavelmente, esses times que estão em três competições, vão colocar no Campeonato Brasileiro um time misto ou um time completamente em reserva. Porque os times que estão acima estão na Libertadores, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. No caso, Atlético. Copa do Brasil e Sul-Americana. Internacional, Flamengo e Palmeiras, Libertadores e Copa do Brasil. E, nisso aí, em julho, o Goiás vai pegar dois times que estão envolvidos nesses campeonatos. O Goiás pega o Flamengo, abre o Brasileirão na décima rodada, jogando fora de cara contra o Flamengo. Só que o Flamengo vai estar no meio de duas partidas contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O Flamengo vai jogar a primeira lá, aí no domingo joga contra o Goiás. Provavelmente o Flamengo vai com o time em reserva. Acredito eu que vá com o time em reserva contra o Goiás. O time em reserva do Flamengo é fraquíssimo. Não acredito que seja fraquíssimo porque o Flamengo está contratando algumas peças. E algumas peças que estão chegando, que vão chegar, serão para ser titular. Então, os jogadores que são titulares hoje, talvez na partida contra o Goiás, sejam reservas. Exemplo. Um dos zagueiros, o lateral direito, o Pará, que é titular hoje, provavelmente vai ser reserva. Talvez o René, que é titular hoje, seja reserva. Um dos zagueiros do Flamengo, que é titular hoje, será reserva. Ou seja, o time em reserva do Flamengo não vai ser uma molezinha. O tanto que o Flamengo jogou com o time em reserva, empatou com o São Paulo, conseguiu alguns resultados. Não vai ser um jogo fácil. Porém, é melhor você jogar contra o reserva do Flamengo do que contra o titular. Então, o West pode não ganhar. Mas vai ter condições, de repente, de conseguir um empate no Maracanã com o Flamengo. Não é impossível. Depois, o Goiás joga fora de casa contra o Havaí. Minha opinião. Mas, time, dá para o Goiás fazer os três pontos. E depois ele joga em casa contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que vai estar envolvido no jogo da Sul-Americana contra o Botafogo. Duas partidas. Então, no meio dessas duas partidas, em casa e outra fora, o Atlético Mineiro joga contra o Goiás. E o Goiás vai jogar em casa. E provavelmente o Atlético vai jogar com um time misto ou reserva também. Ou seja, o Goiás pode jogar com o Flamengo e o Atlético Mineiro com um time de reservas, o Goiás com o titular e esses times reservas. E nesse meio, tem o Havaí, que é um time bem limitado. Pode ter um monte de mudança, pode contratar um monte de gente agora para tentar reforçar esse time. Acredito até que faça. Mas, vai estar se remontando. E o Goiás já está montado. Então, a tabela para julho é só com três jogos. O Goiás vai ficar focado só no Campeonato Brasileiro. E provavelmente vai pegar tanto o Atlético quanto o Flamengo com um time no mínimo misto. No mínimo misto. Então, o amigo torcedor do Goiás, fique feliz. Mães, pé no chão. Pé no chão. O Goiás tem que fazer primeiro pontuação para permanecer na Série A. E o que vier para a frente será um. Então, um grande abraço. Conto com a participação de todos e os seus comentários. Até mais. Valeu. Fui. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.